Olá, fechamos a primeira metade do ano da melhor maneira possível, criando oportunidades para você, empreendedor! Confira as ações de julho! O projeto Sebrae na Estrada concluiu a primeira rota de atendimentos em MS. Foram mais de 2 mil quilômetros percorridos e 9 cidades atendidas com soluções empresariais. Já no distrito de Camisão, foi lançada a Rota Serra e Charme Paxixi, uma iniciativa para potencializar mais de 20 empresas e fomentar o turismo no Pantanal Sul. Os integrantes da rota também são público-alvo do programa Criando Produtos Turísticos de Experiência, que oferece capacitação para o segmento. O lançamento foi feito em Bonito e contempla empresas do município da Serra da Bodoquina. Em julho, foi a vez de Dourados receber o Encadear Summit. Cerca de 70 empreendedores participaram do evento, que gerou mais de 1 milhão e 300 mil reais em expectativas de negócio. Sebrae foi palco do segundo encontro estadual do sistema FAEMES, que destacou a importância do associativismo e a troca de conhecimento entre as associações comerciais. A instituição também firmou parceria com uma corporação de desenvolvimento no Chile para a construção de ações inovadoras entre os dois países. Esse foi o Sebrae Faz de julho, eu te vejo no próximo mês. Tchau, tchau!